De volta, senhoras e senhores, eu e aqui o meu barril do Israel Espíndola, não é o barril do Chaves, tá bom? TVC na rua! Ei, o povo é porco! Porco! Porco, 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 porco. Todo mundo? Não! Enche a tela, um minuto de silêncio pra este povo porco que fez isso aqui, ó. Não tem explicação. Pronto, um segundo. O povo porco. O povo porco. É essa, é a constatação. Todo mundo? Não! Isso aí é na rua Elias Mansur Zogubi. Zogubi, é isso mesmo? Zogubi. Lá no bairro Vila Aro. É um lixão, seu Israel? Não! Mas, tá quase. Olha o tanto de lixo que foi descartado de forma errada. Olha o tanto de lixo que está neste terreno. Ah, é o proprietário do terreno que está fazendo de lixão? Não! Não é o proprietário. É a população que mora no entorno. Só pode. Olha o tanto de lixo. E é lixo residencial, é lixo de resto de construção, é eletrodoméstico, móveis. Tá aqui, ó. Galhada, resto de poda. Agora, pode encher a tela, meu querido diretor, porque eu quero que esse povo varonil de Três Lagos veja tudo isso de lixo que foi jogado na rua Elias Mansur Zogubi. É. Vai jogando um, vai jogando dois, vai jogando três e virou essa porcalhada todinha aí, ó. Mato, galhada, lixo. O meu amigo Ricardinho está dizendo aqui, imagina o cheiro. Pois é, o cheiro, meu pai do céu, ninguém aguenta, né? É aquele cheiro. Aí, ah, mas é só o lixo. Bom, o lixo traz as suas consequências. Mal cheiro, insetos, animais peçonhentos e sem falar que deixa o local feio, sujo. Gente, pelo amor de Deus, gente, francamente, aí não é lixão para estar jogando descarte de lixo doméstico, gente. Olha, esse é lixo doméstico. Meu Deus, que nojo. É resto de construção, é galhada, mola. Olha lá, no fundo tem móveis, lá um colchão. É um colchão ali, ó. É um colchão sofá, tem até uma carcaça parece de um televisor. Ah, gente, francamente, pelo amor de Deus, tem a área certa para descartar os lixos aqui em Três Lagos, que é no buracão lá perto do Jupiá, lá. É lá que é destinado o lixo. É para lá que tem destinado. Pode jogar aí na esquina do vizinho? Eu, hein, francamente, pelo amor de Deus, pode jogar na porta da sua casa, então, já que você gosta tanto de lixo, monta na porta da sua casa. Monta lá na porta da sua casa, fica lá todo dia jogando lixo lá. Corre o risco, a gente sabe acontecer, o caminhão do lixo passar lá e levar tudo, porque aqui não passa, né? Ah, mas é do poder público que tem que tomar as providências, seu Israel. Ah, é? Limpa. Aí o porco vai lá e suja de novo? É isso que vocês querem? Vai lá, limpa. Aí o porcão vai lá e suja tudo de novo? Aí o meu amigo José, que sofre, porque ele é um morador, ele mandou a mensagem. Oi, Zé, só não me identifica o nome completo, não, porque depois pega mal para mim. Porque é aquilo que eu falei ontem, o errado é a pessoa que quer fazer certo. O errado é a pessoa que quer manter o local limpo, manter o bairro limpo, manter o terreno limpo. Ele é o errado. Vou mandar para você a foto aí, mas não divulga meu nome completo, não, porque pega mal, depois eu posso sofrer alguma retaliação, sabe como é que é? Eu sei, José, eu sei, pior que eu sei. Você quer fazer a coisa certa? Aí o porcalhão vai lá e suja tudo? E o errado é quem? É o José que está denunciando, é o José porque ele quer manter o bairro limpo, é ele que quer o bairro harmonioso, não tem asfalto? Tudo bem, mas pelo menos limpo. Pelo menos limpo, em condições sanitárias, para se aviver. Olha aqui, olha a situação, pode encher a tela de novo, vamos encher a tela quantas vezes for preciso para chamar a sua atenção do povo porco que joga o lixo na esquina da casa do outro, não tem nada que ver. Ou você acha que foi quem que jogou esse lixo aí? Você acha que quem jogou esse lixo? É lixo de resto doméstico, lixo de casa, é resto de eletrodoméstico, de imóveis, é resto de entulhos, é galhadas de poda. Onde está a placa aí anunciando, deposite seu lixo aqui? Me mostra. Onde é que está a placa sinalizando, pode depositar o lixo aqui? Me mostra. Isso fica lá na rua Elias Mansur Zogob. E é claro que nós entramos em contato com a prefeitura, pedindo uma solução. Pedindo uma solução. Não, afinal, o José, a Maria, o Paulo, a Jaqueline, não tem nada que ver com o povo porco. Não tem nada que ver com o povo porco. Pelo contrário, querem manter o bairro limpo. Independente se tem asfalto, se não tem, querem manter o local pelo menos harmonioso para se viver. Como é que você vai viver morar num local desse? Me fala. A tua casa é assim? A tua sala é assim? Não, não é. Por que que a rua do bairro tem que ser assim? Por que que o terreno do bairro tem que ser assim? Me fala. Por quê? Francamente, viu? Nós entramos em contato com a prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente, a CEINTRA, nos informou que não para de receber denúncias a exemplo dessa daqui. Diz que equipes diariamente recolhem centenas e centenas de entulhos de restos de lixos domésticos descartados em áreas irregulares. A CEINTRA ainda informa que as pessoas podem fazer as suas denúncias na ouvidoria 6799-213-6400. É o contato da ouvidoria para que você possa fazer a denúncia. Nós pedimos, inclusive, para que uma equipe vá até lá nesse local, na rua Mansur Elias, lá, Elias Mansur Zogobi, e tome uma providência. Isso aqui está lastimável, lastimável essa situação. Tem coleta de lixo aqui em Três Lagoas. Nós temos também uma área destinada para resíduos como podas de árvore, restos de construção e temos um local apropriado para resíduos como lixo doméstico. Se você não sabe, a partir de agora você foi informado. Não é aqui nessa história.